Uma das maiores dúvidas que todo mundo tem é quem vai derrotar o Thanos em Vingadores Ultimato? Quem será o herói que vai dar o golpe final no titã louco? E o vídeo de hoje galera, a gente vai tratar exatamente sobre isso, a gente vai falar dos personagens que tem a maior probabilidade de vir a matar o titã louco. Então como eu já sei que vocês estão pra lá de um sócio pra saber quem são esses personagens, vamos logo deixar de enrolação, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E pra começar nossa lista galera, a gente vai começar com a heroína mais recente do UCM, a Capitã Marvel, tá mas quais são as chances da gente ver ela matando Thanos em Vingadores Ultimato? Na minha opinião tem grande probabilidade que ela seja quem vai fazer esse serviço, além da heroína chegar no UCM com a fama de ser a personagem mais forte de todas e como também ser a principal esperança da humanidade, e é claro que não podemos esquecer da importância da representação feminina que ela tem e de como isso iria refletir na sociedade como um todo. Sério, imagina só como seria incrível que uma mulher posse um fim no vilão mais poderoso que já apareceu na história do cinema, isso sem dúvida galera seria sensacional. A gente até mesmo chega a ver no filme dela que a Capitã realmente tem um grande poder oculto dentro dela, mas será mesmo que esse poder será o suficiente para enfrentar o titã louco? O nosso próximo herói que a gente vai mostrar aqui na lista galera vai ser o Capitão América. Bom, como percebemos nos trailers de Vingadores Ultimato, o Capitão América é um dos heróis que mostra ter mais revolta com tudo que aconteceu em Guerra Infinita, mas na minha opinião ele não mataria o Thanos literalmente e nem diretamente, eu acredito é claro que possa sim ter uma luta entre os dois e que essa luta vai ser épica, mas o que eu acho mesmo é que o Capitão América vai afetar o Thanos como nenhum outro herói vai fazer, Steve Rogers vai se sacrificar pela joia da alma e isso vai possibilitar a algum outro Vingador a oportunidade de matar Thanos. E é exatamente por esse fato que o Capitão América entra na nossa lista, não por ele ser responsável diretamente a matar o Thanos, mas sim pelo fato que o seu sacrifício vai ser algo importantíssimo pra causar a morte dele, e isso é claro galera, merece o nosso reconhecimento aqui nessa lista. O próximo personagem é um dos principais cotados para cumprir esse desafio de matar o titã louco, e o nome dele é Tony Stark. Além do Tony Stark estar sentindo todo o peso em si por não ter conseguido parar o titã louco em Vingadores Guerra Infinita, ele também está se sentindo culpado por tudo. O Homem de Ferro galera, como vocês já estão carecas de saber, é um personagem importantíssimo tanto nos cinemas quanto nos quadrinhos. Lembrando é claro que se realmente acontecessem as viagens no tempo pelo reino quântico, e os Vingadores voltarem no tempo pra conseguir pegar as joias do infinito antes que o Thanos pegue, seria o Tony Stark o portador dessas joias e ficaria com ele o desafio de enfrentar o titã louco. E isso porque nos quadrinhos ele foi o primeiro ser humano a portar a manobra do infinito, ou seja, pode ser que isso também aconteça nos cinemas em Vingadores Ultimato. Então galera, só resta a gente esperar até o dia 26 de abril pra descobrir tudo o que vai acontecer. Mas agora galera, pra finalizar nossa lista, a gente tem uma personagem que é bastante importante nos quadrinhos e que pode vir a se tornar bastante importante no cinema. E eu tô falando é claro da filha do titã louco, a Nebulosa. E sim, eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando tipo, como assim a Nebulosa, cara? Não tem nada a ver isso. Mas sim galera, é isso mesmo que vocês ouviram. Já que eu falei dos quadrinhos agora a pouco, a Nebulosa foi outra personagem que também conseguiu portar a manobra do infinito. E mais do que isso galera, quando ela conseguiu portar a manobra do infinito, ela reverteu o estralar de dedos de Thanos e conseguiu matá-lo também. E como a Marvel recentemente tá se tornando bastante fiel aos quadrinhos, eu realmente não me surpreenderia se ela for a personagem que irá dar um fim ao Thanos. Além de que no filme, de acordo com algumas teorias, ela vai ser a única personagem que saberá a localização do titã louco. Mas enfim gurizada, chegamos no final de mais um vídeo, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje, mas agora fica a dúvida aí com vocês. Quem vocês acham que vai matar o Thanos em Vingadores Ultimato? E caso sua aposta não seja de nenhum personagem que apareceu nessa lista, comenta aqui galera, porque eu quero muito saber. Bom, se você gostou desse vídeo, nada mais justo então que você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se por acaso você é novo por aqui, e também ative o sininho das notificações, porque se você fizer todo esse espaço, vocês não perdem nenhum vídeo aqui do canal. Bom, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e um beijo, um abraço e até a próxima, tchau!